Salve rapaziada, iniciando mais um videozão aí De hoje estamos a levar a 63.5 para a primeira revisão de 1000km A volta com 166km Meu caramba Estamos chegando aqui perto Mais ou menos perto Já também está já aí Fazer revisãozinha de 1000km Vou passar para vocês aí valores O que foi trocado, o que não foi Agradecer a galera que está junto O Alê tem canal, Sportbike tem canal O restante não tem canal Mas está criado a todos aí Ainda vem junto que depois nós vamos em Balneário dar uma volta Chegando antes da 1100km Se não já era revisão da composta Estamos indo aí O GPS é ativo aqui, né Eu sou meio ruim de cabeça Não lembro Pode que é certinho Qual menos Eu vim lá, né Retorno para o vídeo aí A hora que eu chegar ali dentro da cidade já Certinho Estamos aqui já Agora eu tenho que ir reto Toda a vida Reto, 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 reto Até chegar Vamos indo aí na boa Suaves E nós chegamos Ai, ai, ai A curva agora Não vou Ixi, aqui é cheio de sinal A curva agora 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 ae rapaziada estamos saindo da revisão finalizamos a revisão ainda motoca tudo certo eu 366 real o que foi trocado ainda não ouvi ali eu tenho que esperar a nota chegar por e meio mas vou deixar pra vocês o que é trocado e o valor das coisas a revisão zinho deu uma horinha uma horinha e dez para fazer analisamos a nossa cb zinha ficou lá né é isso rapaziada saiu no videozão fizemos a revisão da moto agora só que seis mil anos seis meses provavelmente vai dar os seis meses não vou rodar estudo dentro de seis meses então é isso aí eu vou deixar pra vocês os valores certinho fechou espero que vocês tenham gostado do vídeo inscreva no canal que não for inscrito ative as notificações siga lá no instagram e é nóis tamo junto oi 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 oi